Para quem não acompanha o MMA há tanto tempo, Diego Sanches não deve passar de um sujeito engraçado, folclórico, porém esportivamente mediano. Digo isso porque nos últimos oito anos o seu cartel aponta oito derrotas e apenas seis vitórias, sendo a sua melhor atuação nesse período contra o Jim Miller em 2016. Mas se você começou a acompanhar o MMA antes de 2013, sabe que esse cara que completa 40 anos ainda em 2021, além de duríssimo, tem uma relevância histórica enorme. Para começar, Sanches, como peso médio, venceu a importantíssima, fundamental primeira edição do reality show The Ultimate Fighter, superando inclusive o wrestler All-American, candidatíssimo ao título Josh Koscheck e nocauteando Kenny Florian. Detalhe, ele vinha da categoria de baixo, tinha apenas 22 anos, era um dos mais jovens de toda a casa e já era campeão do King of the Cage, que na época era um evento grande. Sanches, aliás, estreou no MMA com 19 anos e até a sua sétima luta no Ultimate estava invicto, 17-0. E se liguem só em alguns dos nomes das vítimas, Nick Diaz, Joe Riggs, Caro Parisian, Jorge Santiago, todos os caras que tiveram carreiras interessantes. No reality show, aliás, Sanches foi protagonista, e não só pelo resultado, mas pelo carisma, inocência e até pela falta de contato com a realidade. Para quem não lembra, Sanches já era considerado malucaço na época, desde se enrolar em papel alumínio para tentar curar lesões, a se socar enquanto corria na esteira para perder peso e principalmente por não lidar muito bem, não aguentar a pilha que os outros integrantes botavam propositalmente nele. Sanches mostrou ser muito emotivo, pavio, curto, meio inseguro, mas principalmente transparente e sincero, um ar até meio infantil às vezes. Tanto que virou meio que favorito do público, que adotou uma postura de proteção em relação a ele que sofria o bullying dos outros. E acabou que essa junção de personalidades diferentes, na mesma casa com lutadores de MMA, o primeiro reality show do tema, virou um grande sucesso. Tanto que é seguro dizer que o Tuffy salvou a pele, a vida do UFC, porque a época, sob influência do Dana White, cara, que teve a ideia, os bilionários irmãos Fertitta, que ganhavam dinheiro com cassinos, já haviam torrado, investindo 60 milhões de dólares sem absolutamente nenhum retorno. O reality, então, era a última tentativa de tornar o negócio lucrativo, estava sacramentado. Se não virasse, eles venderiam a empresa e sabe-se lá onde a gente estaria hoje. Por isso que o Dana White sempre se referiu, com um enorme carinho, apreço aos originais, né? O casting do programa. Muitos deles, inclusive, trabalhavam ou ainda trabalham na empresa. O Chuck Liddell era embaixador até alguns anos, o Kenny Florent virou comentarista e o Forrest Griffin é o vice-presidente do Instituto de Performance em Las Vegas. E Diego Sanches era o último que ainda lutava e, sem dúvida nenhuma, é um daqueles raríssimos casos que, ganhando ou perdendo, ele continuaria com a empresa até se aposentar. Até mesmo por serviços prestados. Vale lembrar que em 2009, vindo de quatro vitórias consecutivas, ele disputou um cinturão, né? Dos leves contra o BJ Penn. Ele também já está no hall da fama do UFC, uma das lutas mais memoráveis de todos os tempos, né? Contra o Clay Guida em 2009. Sendo que aquele tiroteio maluco com o Gilbert Melendez em 2013 poderia facilmente entrar também. No entanto, a idade foi chegando, uma nova geração se estabeleceu e os resultados foram naturalmente minguando. Normal, faz parte do ciclo da vida. E foi nesse ponto que Sanches ficou mais conhecido por ser diferente, extravagante. Malhava o queixo com peso, fazia entradas pra lá de extravagantes, carregando uma cruz, água benta e gritando sim, sim, sim. Relatava ver ovnis perto da sua casa que queriam abduzi-lo. Só que mais recentemente, o que soava apenas divertido, acabou ficando sério, né? Desde que ele colou com um rapaz chamado Joshua Fabian, que é um coach fundador da Escola da Autoconsciência e acabou virando guru, empresário e principal responsável pela carreira do Diego Sanches. E a partir daí, o cara cuja missão é curar e transformar em níveis diferentes, né? Tá escrito lá no seu Instagram, tomou conta de uma forma que o Diego Sanches parece que ficou em segundo plano, né? Ele achou no Diego Sanches uma plataforma pra mostrar ao mundo o seu método, né? Então era ele que dava entrevista, ele que falava em nome do cara e ele virou, ficou embaixo dos holofotes. Ele que apareceu. Não vou aqui chamar o cara disso, daquilo e nem diagnosticar o Sanches porque não sou médico e nem psicólogo, mas pelo visto, há algum tipo de vazio ali no lutador que abre espaço pra esse tipo de preenchimento. Lembro, por exemplo, da vez que ele ficou totalmente aficionado pelo coach Tony Robbins, que também tem um papo sobre autoconhecimento, motivação, autoastral e conquistar os seus objetivos. De lá pra cá, Sanches deixou a Jackson's MMA, a academia, que era sua casa por mais de uma década. Os resultados foram piorando, ele começou a dar declarações cada vez mais desconectadas, suando meio perdido e como se estivesse sendo perseguido. Disse que havia uma campanha dos comentaristas do UFC contra ele porque os caras constataram, óbvio, que ele não continuou a luta contra o Michel Pereira porque tava perdendo e sabia que poderia usar a joelhada ilegal a seu favor. Tanto que ele verbalizou isso pro árbitro dentro do octógono. Ele perguntou, se eu parar a luta agora, eu ganho? O último capítulo foi quando a luta contra o Donald Cerrone, que marcaria a despedida do Diego do MMA, foi cancelada e o cara foi cortado. E por que isso? Porque seu coach informou ao UFC que o Diego, mesmo passando em todos os exames médicos, teria sim problemas de longo prazo, né? Provavelmente cerebrais, neurológicos, por causa dos 17 anos que passou no UFC. O matchmaker e o advogado da empresa então disseram, olha senhor, depois de você me passar essa informação, a nossa primeira atitude é, o Diego não pode mais lutar MMA. O tal do Fabian ainda tentou voltar atrás pra luta sair do papel, mas já era tarde. Dana White ainda pagou a bolsa integral do Diego Sanches, né? 200 mil dólares, como se ele tivesse vencido o Donald Cerrone, o que a essa altura, convenhamos, seria bem provável. E aí chegamos na declaração de hoje, que Sanches publicou no seu Instagram, abre aspas. Eu estou com medo pela minha vida, estou com medo que essa companhia, uma empresa de monopólio bilionária mundial, vá vir atrás de mim. Algo pode acontecer comigo em alguns anos, talvez eu bata meu caminhão, talvez, oh, o Diego teve uma overdose, mas eu não duvidaria do nível de maldade que existe nessa corporação. Então chegou num ponto que já saiu até do campo da lógica. Não sei que tipo de influência rolou ali, mas o Diego também tem a sua parcela de responsabilidade. Até porque se você entrar em qualquer post do cara, 99% dos comentários são de fãs pedindo pro cara se afastar do tal coach. E se ele seguiu por esse caminho e vai dar continuidade à carreira, provavelmente até no Bare Knuckle Fighting Championship, aquele evento de boxe sem luva, foi porque ele também decidiu comprar a narrativa do cara. E pra mim, sendo bem sincero com vocês, isso tudo é muito triste, porque vi o Diego Sanches no auge, lutando em quatro categorias diferentes. O cara foi um baita guerreiro. Só me resta torcer então pra que de alguma forma o Diego seja ajudado e que a situação não piore. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa história bizarra e desse desfecho aí, no mínimo triste, pra uma carreira tão importante? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando sempre que pra concorrer às camisas do sexto round, assistir o nosso material exclusivo, né? E também ajudar o canal a crescer e participar do nosso conteúdo, considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Beleza? Ontem à noite eu fiz uma resenha sobre Charles Dubronx vs Michael Chandler, uma luta que infelizmente acabou esvaziada. E pra entender, é só clicar no link aqui do lado. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima.